Uma jovem de 20 anos, grávida, de 8 meses, acabou perdendo o bebê. Ela foi espancada pelo ex-marido na cidade de Cidrolândia. Vamos conferir esse caso, vamos lá. Mais uma mulher foi vítima de violência doméstica aqui em Mato Grosso do Sul. Dessa vez, o crime aconteceu em Cidrolândia, cidade que fica pertinho aqui de Campo Grande. Conforme a ocorrência, a vítima de 20 anos estava grávida quando o ex-marido chegou desferindo golpes, chutes, socos e infelizmente ela acabou perdendo o bebê. Isso aconteceu nesta terça-feira e conforme a ocorrência, até o momento que a vítima chegou na delegacia para registrar o boletim, o boletim de ocorrência para fazer essa denúncia, o homem ainda ligava no celular dela a ameaçando de morte. Ela já tinha medida protetiva e a polícia, a delegacia de atendimento prestou todo esse auxílio à mulher. A gente reforça que as mulheres que estão passando por isso, que são vítimas de violência, seja psicológica, seja física, podem ligar no 190, que é o telefone da Polícia Civil. E tem também o telefone 180, que fornece, que dá uma assistência mais especializada para essas mulheres vítimas de violência.